Nosso estádio, a gente sabe que tem plenas condições também de reverter a situação, então é focar, consertar algumas coisas que precisam ser consertadas, que é completamente normal, para que a gente possa voltar para esse jogo de volta e a gente conseguir aquela situação. Berai, como é que você está se sentindo? Porque já existe uma certa pressão, o Berai não está bem, como é que você está se sentindo nesse momento do Atlético e como é que você analisa o seu jogo aqui hoje no Maracanã também? Eu estou completamente tranquilo, a pressão sempre existiu, não foi diferente quando eu estive aqui antes, venho me adaptando a uma função nova, que não vinha jogando há bastante tempo, porém eu estou super tranquilo, venho fazendo aquilo o máximo que eu posso, dentro do que eu posso também, aquilo que o Gabi vem me pedindo também dentro dos campos, então eu tenho a plena convicção e eu sei da minha capacidade também, que eu posso entregar mais, eu tenho noção disso, então eu venho trabalhando também, não só essa parte teórica também dentro de campo, mas também mentalmente falando, então eu estou super tranquilo em relação a isso, se a gente vive num meio em que um clube está nas quartas de final de Libertadores, nas semifinal de Copa do Brasil, infelizmente no Campeonato Brasileiro não viemos vivendo um momento muito bom, então a pressão vai existir, ela vai existir a todo instante, então tem que ter a cabeça tranquila para poder lidar com isso também.